que os conhecimentos adquiridos por vocês, eu tenho certeza que vocês os planos lhe terão a mão das pessoas, porque adquiridos por vocês, eles têm que repassar, porque a sociedade precisa, precisa da ajuda da gente, daqueles que tiveram oportunidade. Muitos não terão oportunidade por vocês, mas vocês têm uma oportunidade que tem que ver com o compromisso com a sociedade de evolução. Este compõe a equipe que está na frente da organização e ela dizia para mim, perfeito, eu já estou querendo que passe esse momento. Eu disse para elas que esse momento, na hora que passar, vocês vão sentir saudade desse momento. Eu lembro também, eu também tenho que ir em uma faculdade, não estou muito tempo, tenho 23 anos só, mas eu estou meio de sede, eu sou muito velho, eu estou meio de sede, por isso vai de empresa. A gente sente, depois dessa vontade, esse aconchego, vocês estão e talvez não vão se sentir muito, porque todo mundo era aqui de Rua dos Anjos, aqui é para o lado, se encontrava no campo, na esquina, numa festa, no aniversário, não é Danilo? Não é Danilo? Mas o Janil e eu, nos formamos, que fomos aqui do interior, o Janil que é aqui do interior, eu que sou de Paguirante, a gente ficou assim, depois de um certo tempo, os colegas distanciaram. Nós fizemos uma festa de formatura 20 anos depois, para poder encontrarmos outros colegas. Mas eu tenho certeza que vocês não vão ter essa mesma dificuldade que eles não vivem. E eu era assim. Enfim, todos nós que somos novas, por ali que vivemos no interior, que fomos para cá. Mas eu quero dizer para vocês, que vocês me disseram de parabéns, para mim, porque vocês me disseram de parabéns, a família de vocês me disseram de parabéns, e eu também estou de parabéns, por poder estar hoje em prefeito e receber vocês. Então, obrigado e brilha a salvação. A todos, e a todos os familiares. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui, né, nesse momento de fé, partilhando com vocês essa alegria, esse momento único, como foi já foi dito pelo deputado, pelo nosso perfeito, único para vocês, para as famílias de vocês, mas principalmente para a nossa comunidade de Urbana Santos. A cada dia, a gente tem a honra de ver mais filhos de Urbana Santos concluindo o terceiro grau. Isso é uma honra, um motivo de muita alegria e muita felicidade. A gente olha para trás e vê o quanto a gente adou, o quanto era difícil chegar a esse momento que vocês estão vivendo agora. E olha para frente e vê que ainda tem muito por andar e muito por fazer. Tá certo? Então, eu estou aqui como mulher, né, já passei por esse momento, porque estou vendo basicamente a turma formada por mulheres. Na minha turma também formou muito, só mulheres também, na minha época. Então, assim, mulheres guerreiras, lutadoras, querem fazer um... e tenho certeza que vou admirar por muito tempo. E cumprimento aos formandos. Bem, para mim, é um tanto difícil falar, porque é uma emoção que muitas das vezes, quando não entende, pelo menos dificulta. A gente dificulta a gente raciocinar e falar. Mas só aproveitando algumas palavras aqui já postas pela secretária Iacema, eu me lembro que realmente no passado, não há muito distante, era muito difícil a gente ver e ouvir falar de filhos de Urbano Santos, conseguindo algar um curso de nível superior.